A Universo, a Deus, ao Senhor da Criação, ao Ouro Melá, ao Ludo Mária, por tudo que é na minha vida, por tudo que está na minha vida, por tudo que existe na minha vida, pelas mãos da minha mãe, na minha cabeça, por esse canto dela que fica ecoando dentro de mim com essa música, todos os dias, os momentos mais difíceis, mais nebulosos, ela está cantando dentro do meu coração, no meu orido, e eu vou entregar para vocês, e vocês entregam para o universo esse momento. A Universo, a Deus, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, e eu vou dice ela, venha gostando do meu coração, que também vou entregar para o nossoar em todos e mais 14 studies. Obrigado.